A UFPR TV tem como um dos objetivos aproximar a comunidade acadêmica da universidade. Com a nova gestão, começando os trabalhos, nós apresentamos para você cada núcleo da universidade. Hoje eu recebo aqui o professor Eduardo Barra, da Pró-Reitoria de Graduação. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado a vocês pelo convite. Então, comece explicando para a gente o papel da Prograde. A universidade tem funções que vão através do ensino, a pesquisa e a extensão. A Prograde pode ser considerada aquela Pró-Reitoria que cuida dessa primeira fase, o ensino. E nesse ensino, ela se concentra no ensino de graduação. O ensino de graduação envolve os cursos de graduação, que na Universidade Federal do Paraná hoje são em torno de 120 cursos de graduação. É difícil precisar porque há muitos cursos que têm desdobramentos, têm carreiras diferentes dentro do mesmo curso. A Prograde cuida disso, cuida da regulamentação desses cursos. Esses cursos têm que se adequar a uma legislação federal. Então, a Prograde observa isso, se os currículos estão de acordo com essas regulamentações. E cuida também do processo de matrícula dos alunos, do registro acadêmico dos alunos. Além de cuidar de alguns projetos que são complementares à formação que os alunos têm nos cursos. Então, programas como o PET, como o PIBID, como o Licenciar, são programas que estão dentro do âmbito da Prograde. Legal. E daí, quais são as metas dessa equipe agora para a nova gestão? O que nós pensamos para o caso da Prograde não tem nenhum tom revolucionário, não vamos fazer grandes mudanças. Porque a Prograde, todas as suas atividades estão muito regulamentadas por legislações, por procedimentos já bem consolidados na universidade e muito exitosos. A maior parte das ações da Prograde tem uma boa recepção do público da universidade e o público externo da universidade. Então, assim, não há que se fazer uma grande mudança. O que a gente tem notado nas conversas que tivemos com a comunidade universitária durante o processo de escolha da nova reitoria, a gente sentiu algumas coisas que vamos tentar viabilizar na Prograde. Mas aos poucos, nada assim de um momento para o outro. Coisas como, por exemplo, a gente sentiu que os coordenadores de curso se sentem um pouco distanciados da Prograde. Apesar de ter um fórum que representa os coordenadores, a gente precisa fazer um trabalho mais direto com as coordenações de curso. A Prograde é uma estrutura muito pesada, muito grande. Nós somos 70 técnicos administrativos, é um grupo muito grande de gente lidando com processos muito complexos que envolvem a própria universidade, envolve a relação da universidade com o governo federal, com o MEC, sobretudo. Então, às vezes a gente descuida desse nosso público lá da ponta, que é sobretudo o coordenador de curso. Porque o coordenador de curso é ele que acolhe, ele que recebe os estudantes do seu curso. Então, ele tem uma visão sobre o ensino de graduação que, muitas vezes, a gente não consegue traduzir nos processos administrativos na Prograde. A gente quer ouvir um pouco mais os coordenadores de curso e poder incorporar isso à nossa cultura institucional. Legal. E a Prograde, ela também cuida dos cursos de educação profissional? Sim. Os cursos que a gente chama de educação profissional são aqueles cursos técnicos, são os cursos de ensino médio, de nível de ensino médio. Na Universidade Federal do Paraná, esses cursos estão concentrados em dois campos. O campo aqui de Curitiba, o campo de Curitiba, que é o setor de educação profissional e tecnológica, que é o CEPT. E o setor do litoral. Essas são as duas unidades administrativas da universidade que têm cursos com essas características. É um setor muito pequeno. Antigamente, a Prograde teve que incorporar uma diretoria, havia até uma coordenação dentro da Prograde voltada para isso, porque esses cursos estavam passando por um processo de reformulação interna aqui à universidade e adequação a uma legislação nova federal para esse segmento. Mas, terminado esse processo, a Prograde se desincumbiu da gestão tão direta desses cursos e transferiu aos setores que estão mais afeitos a eles. Mas também tem, a Prograde chama-se Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional. Está ótimo. Então, muito obrigada, professor, pela sua presença. Obrigado. Obrigado.